Portugal Acorda Venho por este meio comunicar o meu desagrado Não quero ser escravo do implavo, aqui mostro que estou indignado O povo não é parte, tem a noção de quem é o alarvo O culpado de tudo quem comprou o nosso estado Está na hora e investiga, vê por ti próprio a corda Desliga este som, vai para a rua, momento é agora Apaga a televisão, adere à manifestação Temos de mostrar a esses palhaços que temos de poder de reação Não somos bonecos, nem tão pouco marionetas Não somos quem tu pensas, nossas mentes estão despertas Alerta sindical, eles estão a vender Portugal Andam a roubar ao povo, a dar a porcaria de banco central É o apetado, o sinto com novas notícias de austeridade Querem empobrecer a nação contra a nossa própria vontade O desemprego vai subir em flecha e essa vai ser a brecha O povo vai demonstrar que não tem um OTA doado na testa Passa a passo na margem, num compasso antifarça A população em massa vai trazer a revolução à praça Movimento anti-desgraça, será que entendes o que se passa? A miséria está à porta e não distinto-se de cidade ou raça Portugal acorda, a vender até na rua Portugal acorda, esta luta é só tua Tu és Portugal, erga-te, a voz atua Não permitas que a tua pátria se autodestua Portugal acorda, a vender até na rua Portugal acorda, esta luta é só tua Tu és Portugal, erga-te, a voz atua Não permitas que a tua pátria se autodestua É o corte, um subsídio, um congelamento, uma pensão Mais meia hora de trabalho, chama-lhes exploração Não pedi fiada de ninguém, agora tenho de pagar a dívida de quem? De governos corruptos que nunca na vida respeitaram ninguém O ser humano hoje em dia é que paga a sua própria escravidão Há um menos antigos escravos que têm direito até de alimentação Pensamos que somos livres, mas não passa de uma sensação Ei, quem realmente se sente livre aqui, levanta a mão? Estou farto de ver gente com fome, gente sem ter onde ficar Estou farto de ver amigos a passar, forçados a emigrar Estou farto de falsas promessas, farto de que tu pensas Estou farto de tuas custas do povo e riquezas Eles jovem e importam, aumentam os juros e as taxas Eles jogam um quarto daquilo que ganhas e gastas Eu sei que não é justo, aliás é demasiado injusto Isto tem que mudar a justiça para o povo a todo custo Ei, Portugal acorda A vender até na rua Ei, Portugal acorda Esta luta é só tua Ei, tu és Portugal Erga-te, a voz atua Ei, não permitas que a tua pátria se autodestua Ei, Portugal acorda A vender até na rua Ei, Portugal acorda Esta luta é só tua Ei, tu és Portugal Erga-te, a voz atua Ei, não permitas que a tua pátria se autodestua A revolução começa aqui Apetece-me queimar o BI O sistema de hoje em dia é uma ofensa ao meu QI O monetarismo não faz sentido Deixa o povo dividido Em dividado, empobrecido É o disputado, monstro adormecido Chamado ser humano Chamado Portugal Explorado dia e noite pelo poder governamental Eles ganharam o primeiro round Cuseram o povo no underground A desforra está para vir Que é o técnico no segundo round O sistema em que vivemos é um ciclo de endividamento Só tendo a piorar alguma vez Visto mil pôr-te sem aumento Levanta-te, cruza os braços A manífero está na rua Se hoje a crise não toca amanhã Acredita também será tua Ei, Portugal acorda A vender até na rua Ei, Portugal acorda Esta luta é só tua Ei, tu és Portugal Erga-te, a tua voz atua Ei, não permitas que a tua pátria se autodestrua Ei, Portugal acorda A vender até na rua Ei, Portugal acorda Esta luta é só tua Ei, tu és Portugal Erga-te, a tua voz atua Ei, não permitas que a tua pátria se autodestrua Ei, Portugal acorda A vender até na rua Ei, Portugal acorda Esta luta é só tua Ei, tu és Portugal Erga-te, a tua voz atua Ei, não permitas que a tua pátria se autodestrua Ei, Portugal acorda Então, estamos agora a fazer este esforço gigantesco, enquanto pátria e nação, para que o sistema se mantenha exatamente igual, é isto? Pior, é para que o sistema se mantenha pior, porque repare, nós de facto, em termos de contas públicas, há um problema que é insanável e tem que se encontrar uma solução, que é, há uma coleta que é aproximadamente 60 mil milhões de euros e a despesa está um pouco acima disso, portanto, tem que haver aqui uma forma de resolver o problema. Agora, resolver o problema seria, por exemplo, deixar de pagar metade do que se paga nas parcerias público-privadas, deixar de pagar os juros como se pagam, deixar de pagar rendas imobiliárias de favor como se pagam. Veja, trabalhadores, pequenos empresários, pequenos proprietários, isto é, 99% do povo português, a pagar os juros da dívida pública no exterior, que é perfeitamente necessário e admissível, e a pagar PPPs, fundações e milhares de institutos que pertencem aos barões políticos, às empresas monopolistas, às empresas ligadas à mesa do orçamento de Estado e municípios.